Eu vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta, em qual plataforma você joga Roblox? Pra quem não sabe, é possível você jogar Roblox em 3 plataformas diferentes, PC, Mobile e Xbox. Mas nesse vídeo vamos focar em apenas duas, no PC e no Mobile. Eu jogo no PC, gravo os vídeos de Roblox aqui do canal no PC, então eu sei muito bem como é a experiência do Roblox no PC. Mas eu tenho quase certeza que a maioria dos players de Roblox são do Mobile. E eu vejo isso muito nos comentários dos meus vídeos, muitos de vocês jogam Roblox pelo celular. E eu acho que todo mundo tá ligado que jogar jogos pelo celular nem sempre é uma experiência tão satisfatória. Muitas das vezes o problema é em questão de gameplay, é muito ruim você controlar os jogos pelo celular, mas também vem da questão do hardware. Alguns jogos podem ser muito pesados pro celular, velho. Tem uma galera que não tem um celular muito bom, então o jogo trava, ou então as vezes o jogo nem roda, velho. O celular esquenta. Cês tão ligado como é que é, né, velho? Então nesse vídeo eu vim pra fazer uma experiência comigo mesmo. Eu quero saber qual é a experiência de jogar alguns jogos de Roblox no celular. Vou usar o meu próprio celular aqui, que eu tenho um Samsung Galaxy S9. Que não é um celular nem tão antigo, mas também nem tão atual. Ele é de 2018 e já vou te falar que a situação do meu celular não tá muito boa, cara. Ele tá com a memória toda lotada. Alguns jogos comuns já chegam a dar uma travada com ele, mano. E hoje eu vou botar a prova ele. Vamos rodar alguns jogos de Roblox que eu curto jogar. E eu quero ver qual que é a experiência de jogar Roblox no celular, velho. Eu quero ver o que muitos de vocês passam em alguns jogos que, pra jogar no PC, é uma tranquilidade. Mas vamos ver no celular. E eu já vou começar aqui com um jogo bem pesadinho, mano. Até em alguns PCs, esse jogo dá uma travadinha, mano. Não poderia ser outro a não ser ele. Demon Fall, amigos. Vamos ver como é que tá o jogo aqui no celular. Esse jogo já é bem pesadinho. Vamos ver como é que ele vai rodar aqui no meu celular. E ver também como vai ser a gameplay, velho. Se eu vou achar interessante. Se vai ser difícil. Vamos ver isso tudo, cara. Ok, já estamos aqui, mano. Tá, tem uns comandozinhos aqui na tela. O que é bom pra pessoa saber o que cada coisa faz. Uma coisinha aqui que eu já vou dar uma olhada, mano. É com relação às configurações. Eu quero ver qualidade. Aham, meu amigo. Eu vou colocar no máximo. Porque eu quero ver no máximo como é que o jogo vai rodar, mano. Eu quero ver os gráficos no máximo. Já tá dando umas lagadas, mano. Já tá dando umas lagadas. Vamos sair lá fora pra gente ver como é que ele vai se sair. Pra interagir com o boneco é só clicar nele, ok. Então vamos para o esconderijo de Okuia, mano. Tá, bem interativo os comandos até o momento. Como eu já havia falado, tá dando umas travadas. Bem, bem boa. E olha que eu tô na caverna. Quando eu sair aqui no mundo aberto, eu quero ver isso, velho. Meu Deus, tá dando umas travadinhas, velho. E como eu também já havia falado, meu celular não tá lá essas coisas. Até agora o comandozinho eu tô achando bem, bem interessante. Deixa eu ver. Tem as coisinhas aqui que é o menu, ok. Como é que bate, hein, velho? Aqui é um negócio forte. Aqui é ataque forte. E aqui, mano. Não sei o que que é isso aqui. Bater. Tem que ser aqui. Nossa, olha. Tá travando, mano. Tá travando, mas tá travando. É muito, moleque. Vamos entrar aqui na caverna, mano. Não, vou entrar na caverna não. Vou lá na cidade, cara. Primeiro. Porque lá eu vou poder enfrentar alguns slayers. Ver como é que tá o combate. E ver também testar pra valer, velho. Que lá na cidade é que vai lagar. Aqui já tá lagando. Imagina lá na cidade, mano. Nossa, jogar no mobile. Eu nunca fui fã de jogar no mobile, velho. Eu sempre achei meio estranho, tá ligado? Ó, os pop-in, mano. A cidade carregando ainda. Velho, as coisas vão simplesmente aparecendo na nossa frente, velho. E a cidade aqui vai ser pesadinha, ó. Não tô achando nenhum slay pra gente enfrentar. Ó, as travadas, as travadas. Lembrando que eu tô testando aqui no gráfico no máximo, mano. No máximo. Depois eu vou dar uma diminuída. Botar no mínimo. Pra gente ver como é que ele vai ficar. Tá jogável, tá jogável. Tá ali a 20 e poucos FPS. Por isso que eu tô com essa sensação de estar travando, mano. Mas eu acho que às vezes dá uma queda nesse FPS. Sendo que no PC eu jogo a 60, mano. Então isso pra mim é meio estranho. Mas às vezes diminui pra 20, mano. Por isso que dá essa sensação de travamento, ó. Tá 19 FPS, mano. Pois é, mano. Dá uma travada legal. Ok, tem um slay aqui, mano. Vamos tentar lutar. Opa, calma. Calma, amigo. Calma, amigo. Meu Deus, ele afundou. Não, ele afundou não. Aqui tem um negócio. Minha fia. Não, ele realmente afundou na terra. O que aconteceu com ele, velho? Calma. Bate, bate, nesco. Oxi, eu tô clicando aqui pra bater. Não tá batendo não, velho. O que que tá acontecendo? Nesco, mano. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Eu tô apanhando aqui e ela não tá batendo. Mano, ela não tá batendo. Ela não tá batendo? Mano, só de vez em quando. É porque eu tenho que clicar acima do botão, velho. Olha que estranho. Toma, toma, toma. Ele tá defendendo, ok. Deixa eu tentar lançar um especial. Acho que é só clicar aqui no especial, né? Isso, eu tenho que clicar no especial em si. Nem um pouco interativo, mas enfim, ó. Não, até que tá interessante. É só você vir aqui no ataque que você quer e... Ai, ai, ai. Calma, calma, amigo. Calma, amigo. Nossa, é muito estranho, velho. É muito estranho. Olha isso. Eu não tô gostando nem um pouco, cara. Qual foi? Vai, Nesco. Isso, isso. Vai, fia. Eu tô apertando pra você bater. Nossa, minha voz até falhou. O que que aconteceu comigo? Tá, calma, calma. Então, vamos aqui, ó. Eu tentei dar a bicuda, eu não consegui. Tá, tá. Ativa isso aqui, ativa isso aqui, ativa isso aqui. Pra você ficar mais rapidinho, ok? Ah, é só clicar na tela que ela bate. Eu não preciso clicar ali em cima, mano. Ah, isso é bom, isso é bom. Então, vem, ó. Ok, já dou o dashzinho aqui, tá? Vamos defender? Beleza. E aqui fica difícil de dar aquela ombrada, né, mano? Já é mais difícil de dar aquela ombrada. E agora, como é que eu finalizo ele, né, mano? Será que é aqui? Como é que eu vou devorar ele? Como é que eu vou devorar ele? Ah, tá. É aqui na espadinha, mano. É na espadinha. Ok, ok. Entendi, mano. Entendi. Nossa, mas é muito, é muito diferente jogar aqui no mobile, velho. Não é nem um pouco interativo, cara. Eu fico imaginando um PVP, mano, de uma pessoa que tá no mobile contra uma pessoa que tá no PC ou no Xbox. Porque no Xbox, mano, pelo menos tem um controle. Ou, se você também quiser, dá pra você jogar com mouse e teclado no Xbox, cara. Ih, tem um hacker aqui querendo... Não, sai fora, hacker. Eu não quero ir pro seu squad, não. Mano, é meio estranho porque qualquer coisa... Ah, mano, que chatice. Não quero, velho. Mano, esse cara tá de sacanagem, né, velho? Eu não quero aceitar, cara. Larga de ser chato. Mano, vou deixar isso aí. Eu vou deixar isso aí. Vai ter que ficar isso aqui na tela porque esse cara tá insuportável. Não para de me mandar pedido. Sacanagem, né, velho? Eu quero vir aqui no Zenitsu, velho. Porque eu quero ver um NPC que dê mais especiais. Dê mais ataques especiais pra ver se dá uma travada, velho. E meu celular tá esquentando, mano. Lembrando que ele tá também usando um pouco do hardware da sua potência pra poder gravar a tela aqui, né, mano? Que já complica um pouco. Tá. O Zenitsu não está aqui. Sério, é o mesmo. Olha ele aqui. Uia! Meu Deus do céu, mano. Eu não vou nunca que derrotar o Zenitsu, cara. Mas, ó. Pei do abicudo aqui. Dá aquelas levidas travadas, né, mano? Dá o especialzinho aqui das chamas. Meu Deus, tá aí travando tudo com essas chamas dela. Toma foguinho. Ai, tomei, tomei, tomei. Tá? Dou esse especialzinho aqui. Eu não consegui acertar. E o Zenitsu vai me comer na porrada aqui. Ou não. Ou não, moleque. Vambora. Tá a 18, 17 FPS o jogo? Tá. Mas a gente vai tentando aqui, velho. Vamos... Nossa Senhora, quase que ele me acerta. Tá, vem aqui. Pei, 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 pei. Ok, ok, ok. Eu lanço as chamas. Boa. Vou pra cima. Combo, combo, combo. É, até que... Até que... Tipo, a gameplay aqui tá daorinha, mano. Tá daorinha. Não tá uma coisa muito travada. Mas comparado ao PC, é inferior, né, velho? É mais limitado. Nesco, nesco, nesco. Forte que minha... Eu só acho que minha nesco é forte, mano. Então eu venho aqui. Pei, dou a bicudona, tá? Agora eu venho aqui. Dou essa bicudinha aqui. Meu Deus, o jogo tá travando. E o jogo tá travando. Socorro, socorro, socorro. O jogo tá travando pra caramba, velho. Calma, 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 calma. Nossa, olha isso. Tá absurdamente travado. Vamos diminuir os grafos aqui, velho. Vamos colocar tudo no mínimo pra ver se a condição aqui vai melhorar. O jogo fica feio? Fica. Muito, mano. Mas tá travado ainda, velho. Tá muito travado. E o Zenitro tá me comendo na porrada aqui. Porque eu simplesmente buguei. Tá? Ah, não, Zenitro. Ah, não tá saindo a bicuda. Ah, nesco. Ah, nesco. Ah, tá travado, velho. Ela não corre, mano. Ah, já era. Já era. F. Ah, F pra mim, mano. Nossa senhora. Enfim, mano. Aqui já deu pra ver a experiência de jogar Demon Fall no celular. E eu não curti nem um pouco, cara. De verdade. Bem travadinho aqui. Mas eu já sabia disso, porque é um jogo bem pesado. E o meu celular tá queimando, velho. Daqui a pouco eu vou explodir. Mas bora para o próximo jogo. E o próximo da lista é o Yorbs Adventure. Vamos dar uma olhada aqui como é que esse jogo se sai aqui no mobile. Esse jogo aqui eu já recebi muitas reclamações de muitos inscritos. Que ele não é muito bom no mobile. E já tá dando pra ver. Porque tá muito travado. Meu Deus. Tá incrivelmente travado. Eu já tinha entrado nele algumas vezes. Mas eu nunca joguei pra valer. Gráficos no máximo pra gente testar. Vamos ver aqui. Tô achando ele bem travadinho, mano. Queria que tivesse mostrando os FPS aqui, né, mano. Pra gente ver. Mas olha isso, mano. Como está travado esse jogo, cara. Meu Deus. Tem aqui os dashs. Uai, eu tô tentando dar dash pra frente. Olha lá. Eu tô. Tá vendo que o meu negócio tá lá pra frente. Ele só tá dando dash pro lado, velho. Meu Deus. Ele tá muito travado, cara. Socorro. Deixa eu ver qual estande que eu tô aqui. Meu estande sumiu. Ok. Tudo sumiu. Mas é o Zawardo Overheaven. Só que ele não quer carregar. Olha lá. Olha lá. Ele ali, ó. Apareça, amigo. Não seja vergonhoso. Ok. Aqui. Zawardo Overheaven. Ok. Ok. Vamos ver o combate, né, cara. Eu achei esses comandos muito estranhos. Tá tudo muito na frente da tela. Muito poluído, cara. Nossa. Ele tá travado, velho. Ele tá muito travado. Vamos ver. Cada bolinha dessa é um ataque. Eu não tô gostando muito. Vamos lançar a barragem aqui. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Meu Deus. E pra bater aqui deve ser esses botãozinhos aqui de ataque aqui. Tá. Nossa. Ô, velho. Péssimo. Péssimo. Muito travado. Muito estranho. Meu Deus do céu. Deixa eu dar as faquinhas aqui. Deixa eu dar esse socão aqui. Que o cara me deu um perfect block. Tá. Então vem aqui. Dá barragem. Dá barragem. Eu não consigo. Calma. Calma, amigo. Dá barragem. Dá barragem. Dá barragem. Dá barragem. Pelo amor de Deus. Socorro. Está muito travado. Ok. Vamos matar o policial, mano. Não, 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 não. Sério. Tá incrivelmente travado isso aqui. Eu acho que eu vou ter que deixar os gráficos no mínimo. Vamos ver se vai dar uma melhorada, né, cara? Beleza. Vamos ver se vai melhorar. Ok. Tá dando uma travadinha de vez em quando. Mas tá muito mais leve, ó. Tá muito mais tranquilo. Tá. Tá dando uma travada de qualquer maneira. Mas eu achei os comandos aqui nem um pouco, sei lá, velho, interativo. Tá muito estranho. Tudo muito na frente da tela. Pra você clicar também. Não sei, mano. Não sei, velho. Já tô vendo que o suporte pra mobile desse jogo aqui é uma merda. Imagina jogar Steel Ball Run, velho. Você tá maluco? Vamos enfrentar o Jotaro aqui? Eu vou muito perder, mano. Meu Deus do céu. Tá, tá. Já joguei longe. Venha, Jotaro. Nossa. Tá, não tô enxergando nada. Mas vou lançar a barragemzinha aqui. Socorro. Toma, 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 toma. Ai, 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 ai. Mano, é muito estranho porque eu não tô acostumado a jogar aqui. Então, sei lá, as coisas é meio estranha. Meu Deus, ele me deu a barragem. Eu vou dar a barragem nele de volta. Mas travou tudo. Eu não consegui dar o ataque direito. Socorro. Deixa eu tentar me curar. Não consigo me curar. Não consigo fazer nada. Lançar as facas. Ai, socorro. Não consegui fazer nada. Toma a barragemzinha. Toma, barragem. Tá, nem sei como é que eu tô sobrevivendo ainda. Mas, mano, meu Deus do céu. Como é ruim jogar esse jogo aqui no mobile. Toma. Acertei um ataque nele aqui que ele ficou todo bugado. Beleza. Boloso. Eu tô nem sabendo o que eu tô falando. Toma. Cadê? Droga, ele bugou. Ele bugou. Ele reiniciou. Ah, não. Ele reiniciou, velho. Eu estava matando ele. Barragemzinha. Quanta barragemzinha. Meu Deus, meu celular vai explodir. Eu juro pra vocês. Meu celular vai simplesmente explodir, cara. Serião, velho. O meu celular não vai aguentar, não. Toma. Ai, cadê ele, velho? Eu não posso distanciar muito dele. Mano, eu não tô enxergando nada. Tá tudo travado. E olha que eu já botei tudo no mínimo. Socão aqui. Boa. Vem. Para com isso, Jotaro. Beleza. Bora lançar a barragem nele aqui. Tô jogando no flores, velho. Tô jogando no flores. Se não, eu vou morrer aqui, velho. Lança a faca. Lança a faca. Bonito. Não, velho. Mano, eu vou morrer. Meu Deus, eu tentei parar o tempo, mas eu morri. Mano, que horrível que é jogar esse jogo aqui no celular, velho. Juro pra vocês. É horrível, mano. Não, não vou nem insistir, não, velho. Péssimo de péssimo. Nota zero. O próximo é o Blocks Fruits. Vamos ver esse daqui, mano. Tem que ter um modo rápido também, se eu quiser. Mas bora testar aqui nos gráficos no máximo. Primeiramente, a gente sempre começa assim, né, velho. Pra gente ver o máximo dele. Eu acho que esse jogo vai rodar bem de boa, porque não é um jogo muito pesado, né, cara. E por isso que eu acho que tem tanto player assim, velho. Porque dá pra jogar tranquilamente em qualquer plataforma, né, velho. Ó, tem os poderzinhos aqui. Eu não vou jogar tanto esse jogo, porque eu quero fazer alguns vídeos nele, né, velho. Então eu não quero avançar tanto aqui o meu personagem. Eu não vou avançar tanto o meu personagem, mas bora dar uma testada aqui. Deixa eu ver como é que eu uso os poderes. Ah, eu tenho que clicar aqui e aí eu tenho que clicar na tela, sei lá. Será, velho? Eu acho que é isso mesmo, mano. Então eu seleciono aqui a skill e aí eu clico aqui na tela pra poder usar, mano. Nossa, deu uma travadinha aqui, velho. Mas é, é, não é tão difícil assim não, mano. É bem de boa. Deixa eu ver como é que é o voo, mano. Tá, nossa, o voo é bem bugado. É bem difícil de controlar. Socorro, socorro. Calma, eu vou usar aqui o Fire Bullets aqui. Tá, eu não consigo levar dano, então tá bem de boa pra mim. Mas pra mim é, assim, eu que não tô acostumado a jogar, velho. Tá bem estranho pra mim, mas não é tão difícil não, velho. Tá até que tá de boa de jogar aqui no mobile. Vou até fazer o seguinte, mano. Vou aqui diminuir os gráficos. Deixar tudo aqui no mínimo. Nice. E também tem uma paradinha aqui, ó. Que é o modo rápido que deixa tudo mais leve. Se liga, cara. Ele vai carregando aqui, ó. Vai deixando todas as texturas, todos os efeitos muito mais leve. O que deixa muito mais tranquilo pra você jogar no seu celular, cara. Isso aqui é muito bom. É muito inclusivo, né, cara? Porque qualquer pessoa pode jogar esse daqui, velho. Ok, os materiais foram desativados. E agora o jogo fica muito mais suave, velho. Até estou jogando por aqui. Olha isso, mano. Nossa, que maravilha que é esse jogo, velho. Esse jogo é bem de boa de se jogar aqui no mobile. Eu gostei do comando, né, velho. Os comandos são bem interativos, né, velho. São bem de boa de controlar. Olha isso, cara. Não tenho nenhuma dificuldade de jogar esse jogo aqui no mobile. Isso aqui é bom demais. É bem inclusivo. Aprovadíssimo. O jeito que a gente pode jogar o mobile nesse jogo aqui, velho. Esse aqui tá de parabéns, velho. Olha isso aqui, mano. Bem de boa, cara. Não, curti muito. Curti muito, velho. Vou tentar até voar aqui, velho. Uh, consegui sair voando, mano. Ok. Isso aí é meio difícil de controlar. Socorro. Socorro. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Aí, não morri não. Morri não. Mas eu gostei, velho. Eu gostei de ver esse jogo. Tá aprovadíssimo. O suporte dele pra mobile. E é isso aí. Agora podemos partir para o próximo jogo, velho. E pra finalizar aqui, um jogo que eu já digo que é bem de boa de se jogar no mobile. É o All Star Power Defense, mano. Esse daqui é bem suave de se jogar. Eu jogo direto aqui no meu celular, velho. Quando eu preciso fazer vídeo. Quando eu preciso farmar pra alguma coisa. Eu venho e jogo ele com tranquilidade aqui no celular. Não tem muita dificuldade. Até porque não é um jogo de ação, né, velho. Que você precisa fazer muitos comandos. É um jogo bem simples. Bem de boa de se jogar. É só você vir e colocar os personagens que você quer aqui no jogo. E é bem tranquilo, velho. É claro que se você colocar vários personagens aqui no mapa. E, tipo, botar os gráficos no máximo aqui, ó. Tava até com os gráficos no mínimo. Coloquei aqui no máximo, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos também ativar os poderes dos bichos. Calma, calma. Que é meio difícil comandar aqui. Mas, ó. Fica de boa. Mas é claro que se tiver vários personagens aqui no campo, velho. Vai dar aquela travada todos dando efeitos e pá. Mas, se a gente chegar aqui, velho. Diminuir os gráficos. Botar eles no mínimo. Vim aqui nas configurações. Desligar os ataques. E ativar o baixo GFX. Que é pra quem joga no mobile. Roda que é uma belezura, velho. Isso aqui não trava nem um pouquinho. Eu jogo, como eu falei. Eu jogo muito esse jogo aqui no celular. É bem interativo. É bem de bons comandos. A tela não fica aquela coisa poluída, né, velho. Cheio de coisa na tela que não te deixa enxergar o jogo direito. Como a gente viu no Your Wizard Adventure. É bem tranquilo aqui. Eu venho e coloco o meu personagem onde eu quero. Eu posso posicionar ele tranquilamente em qualquer posição aqui, ó. Só clicando na tela. Bem tranquilo. Esse aqui, mais que aprovado também o suporte dele pra mobile. Esse aqui eu gosto e jogo até, velho. Mas, enfim. Espero que tenham gostado do vídeo dessa experiência aqui, velho. Mano, na moral. Quem joga Roblox no mobile, no celular, é guerreiro, velho. Vocês estão de parabéns. Porque o que vocês fazem não é brincadeira, velho. Jogar bem os jogos de Roblox no celular não é brincadeira, velho. É bem difícil, bem complicado. E vocês estão de parabéns, mano. De verdade, cara. Enfim, eu tô indo nessa agora. Valeu. Falou. 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 Falou.